Pessoal, é possível cancelar o cartão de crédito mesmo tendo dívidas em aberto? Bom, essa foi uma dúvida que o Silvio Dias enviou pra gente aqui no YouTube. Eu vou descomplicar depois da vinheta. Antes de falar sobre esse assunto, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra receber as notificações de tudo que chega aqui. Gente, respondendo a pergunta, é possível sim fazer o cancelamento mesmo tendo compras parceladas ainda no cartão de crédito. E pra isso, é importante que você procure pela operadora do cartão ou por meio do aplicativo baixado no celular ou por meio da central de relacionamento da operadora do cartão. É importante falar que existe a opção também do bloqueio nos casos de pessoas que têm ainda contas pra serem pagas. Algumas pessoas preferem fazer o bloqueio do cartão, pagar essas faturas em aberto e em seguida cancelar. E outras preferem já realizar o cancelamento. Em ambos os casos, entre em contato com a operadora solicitando ou o cancelamento ou o bloqueio. Mas vale destacar que pra casos de bloqueio, o cartão fica inativo e não pode ter tarifa de anuidade cobrada, mas essa é uma ação temporária. Já o cancelamento é uma ação definitiva. E caso você se arrependa um pouquinho mais pra frente e deseje voltar a utilizar o cartão, vai ser necessário fazer uma nova solicitação que passará pela análise de crédito do banco. Nesses casos, podem ocorrer duas situações. Ou a pessoa ou cliente que deseja cancelar o cartão de crédito antecipa as faturas que ainda estão em aberto, realiza o pagamento dessa fatura e cancela definitivamente o cartão. Ou ela pode cancelar o cartão ou bloquear, fazer o pagamento das parcelas e ficar livre desse produto financeiro. O banco ou instituição não pode exigir a antecipação da fatura pra realizar o cancelamento do cartão. Em casos de cartão com fatura atrasada, o cancelamento é permitido? Sim, gente, o cancelamento deve ser feito. E o mais importante é que, durante a solicitação, você já pode aproveitar pra solicitar uma renegociação dessa dívida que tá pendente. Bom, a gente sabe que entrar em contato com um banco ou uma instituição pra solicitar o cancelamento de um produto financeiro, como é o caso do cartão de crédito, pode dar um pouquinho de canseira, porque essas empresas não querem deixar de prestar esse serviço a você. Mas, mesmo assim, se a operadora do cartão se mostrar resistente ao cancelamento, saiba que esse é um direito do cliente e que ele deve ser aceito. Bom, gostou do vídeo? A gente fala mais sobre todos os assuntos do universo financeiro aqui no canal. Então, se inscreve e compartilha esse vídeo com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho